O doutor já vem. Você quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Sandra, que surpresa agradável. Eu acordei muito deprimida hoje, Raul, e queria conversar com você. Uma mulher tão vitoriosa como você, eu não deveria estar assim. Eu estou sentindo a mesma coisa que você, Raul. Uma vitoriosa na minha vida profissional e uma fracassada na minha vida particular. Minha filha não gosta de mim. E o homem que eu amo gosta de outra mulher. Não, Sandra, eu tenho certeza que você não me ama. Você está se sentindo sozinha e acha que gosta de mim. Raul, eu sou uma mulher adulta e sei muito bem o que eu estou sentindo. Eu te amo de verdade. Suave esta noite de Scott Vem vindo na luz teu recorte Sandra, você sabe que eu não sinto nada por você. Raul, Deixa eu tentar te conquistar. Eu não sei. Raul, vamos almoçar fora. É proibido dizer não. Tudo bem. Eu vou fazer umas ligações e já volto. Eu te espero lá fora. Raul, você está tão sozinha quanto eu. mas algo me diz que nós poderemos ser felizes juntos. Algo me diz que eu vou conquistar o seu amor. O doutor Raul é meu. Só meu. E você não vai me tirar o amor dele. Eu achando que a minha rival era Marisol, mas agora eu estou vendo que você também está afim do Raul, né? Olha lá como você fala comigo porque eu não te dei esse tipo de confiança. Faz muito tempo que eu sou apaixonada pelo Raul. Há anos que eu amo esse homem em silêncio e eu não vou deixar você tirá-lo de mim. Se a Marisol não conseguiu, você também não vai conseguir. Escuta aqui, eu nem sei quem você é, mas eu não vou deixar você falar comigo desse jeito. Eu sou insolente. Por que você está me chamando de insolente? Só porque eu sou uma empregada e você é uma juíza? Pois fique você sabendo que eu sou muito mais mulher que você e não vou deixar você tirar o Raul de mim. Ele é meu! Está dizendo que eu sou a sua casa! Eu ainda vou se querer! Entendeu? Mariana, para com isso! O que está acontecendo? Aqui, pelo amor de Deus! O que é isso? Sandra, vem cá! Vem cá com a gente, turma! Ai, Raul! Que isso! Alguma de vocês pode explicar o que está acontecendo aqui? Essa mulher é louca! Ela disse que eu estava tirando você dela! Eu não estou entendendo nada, Raul! Você foi longe demais, Mariana! Eu não posso mais admitir uma coisa dessa! Você vai ter que sair dessa casa agora mesmo! Você está me demitindo, doutor? Está me mandando embora! Eu já te falei, Mariana! Não quero você em mais nenhum segundo nessa casa! Não me afasta de você, doutor! Sem você, a minha vida não tem sentido! Eu não estou gostando nada dessa situação, Mariana! Mariana, pelo amor de Deus, entendo uma coisa! Você é uma mulher bonita, inteligente! Vai poder conquistar o homem que você quiser! Qualquer homem, menos você! É por isso que eu não quero que você continue nessa casa! Eu nunca vou te amar, Mariana! É melhor você pegar suas coisas e cuidar da sua vida! Se valorize! Não é justo você passar o resto da sua vida sonhando com amor impossível! Então... Você quer mesmo que eu vá embora? Eu acho melhor, Mariana! Eu vou te amar sempre, doutor! Sempre! Gostou, abri! Tchau, tchau.